Muito boa tarde para você que nos acompanha através das redes sociais na página do Tribuna do Leste no Facebook. Nós estamos falando diretamente da sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar. A partir de agora tem o Emergência 193 que vai ao ar também na rádio Mãe Uassu AM 710 no programa Sintonia da Tarde. Boa tarde para você Moreira Lopes, boa tarde para o amigo que está sintonizado na rádio Mãe Uassu também neste momento. É o Emergência 193 que está no ar a partir de agora e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante no programa de hoje. Você que está sempre acompanhando é bom ficar atento em relação a esse tema. Cordões, anéis, alianças, piercing, pulseiras, brincos e outros acessórios normalmente utilizados no corpo, embora pareçam inofensivos, eles podem provocar graves acidentes sim. Nós vamos conversar sobre isso com o Tenente Garcia do Corpo de Bombeiros, comandante operacional da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros em Mãe Uassu. Tenente Garcia, primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos os ouvintes e internautas. Nós tivemos, Tenente Garcia, uma ocorrência registrada em Caratinga, inclusive atendida pelo Corpo de Bombeiros de Caratinga, em relação a uma pessoa que utilizava um anel no dedo. Esse anel ficou preso no dedo da pessoa, ela não conseguia retirá-lo. O Corpo de Bombeiros teve que ajudar, inclusive com apoio de máquinas, uma micro-retífica para cortar o anel e retirá-lo do dedo dessa pessoa. Isso acaba servindo de alerta também para as pessoas. A gente vai abordar esse assunto hoje aqui nessa participação. Sim, são ocorrências que não raramente acontecem aqui em Mãe Uassu também. Muitas vezes chegam pessoas aqui que estão possuindo um anel preso nos dedos, estão incomodando, estão gerando inchaço. Aqui mesmo no quartel, com os militares à disposição da população, a gente faz a retirada com a utilização de uma micro-retífica, utilizando uma água também, vai jogando água no local para esfriar o local, para a retirada do anel. A gente faz a retirada do anel, rompendo o anel no dedo da pessoa e liberando a circulação ali no dedo da pessoa. A gente também tenta fazer a retirada sem a utilização da micro-retífica para às vezes conservar o anel, para a pessoa poder utilizá-lo. Mas em casos que não é possível, a gente utiliza a micro-retífica visando primeiramente a solução do problema lá e a segurança da pessoa. É uma operação relativamente simples, né? É, os militares são treinados a fazerem esse tipo de abordagem aqui. Às vezes chegam pessoas aqui no quartel, já vêm até aqui, esse atendimento é corriqueiro aqui e é feito com bastante tranquilidade, sem machucar ninguém, sem profissionalismo e retira o seu anel com facilidade para aliviar o sofrimento da pessoa que está com o anel preso no dedo. Tem alguma dica para a pessoa evitar que chegue a esse ponto do anel ficar preso? Está sempre observando em relação a inchaços e tudo mais? Sim, é importante observar sempre como estão esses adornos aí no corpo da pessoa, anéis, brincos, piercing. Se for realizar uma atividade física, por exemplo, jogar um futebol, um vôlei, uma natação, fazer a retirada desses adornos aí para evitar que dificultem o movimento ali na hora da execução da atividade e que esses adornos, esses anéis, eles possam prender a circulação da pessoa naquele momento, evitando acidentes assim que possam vir a ocorrer durante a prática de uma atividade física. E até no trabalho também, né, Tenente Garcia? Alguns cuidados têm que ser tomados em relação a adornos, né, como utilização de pulseiras, de cordões e até de anéis mesmo, né, independente do ambiente de trabalho, é necessário retirá-lo para evitar perigos, né? Sim, também no ambiente de trabalho, né, muito bem lembrado, as pessoas, para terem uma maior segurança na hora de realizar determinada atividade, principalmente se forem utilizar maquinários, né, mexerem com partes elétricas, trabalhos em locais de difícil acesso mesmo, é importante retirar a retirada desses adornos aí a fim de evitar acidentes, né, no ambiente de trabalho. A gente acompanha muitas vezes, né, Moreira Lopes, em partidas de futebol, né, os jogadores dentro de campo sendo chamados pelos juízes, pedindo para que saiam de campo para a retirada de anéis, de cordões, de brincos e tudo mais, né, antigamente era normal, né, mas hoje não pode mais isso dentro de campo de futebol. É um negócio, é uma situação de prevenção mesmo, né? Sim, é prevenção. Durante a atividade esportiva ali, a utilização desses adornos aí podem fazer com que determinados movimentos ali possam machucar os atletas, né, devido a esses adornos. Então, é importante a retirada dos mesmos a fim de evitar acidentes. Também a utilização de óculos também, né, algumas pessoas fazem atividade esportiva utilizando óculos, né, as lentes de vidro. É importante também a retirada desse equipamento aí, se a pessoa estiver utilizando, para evitar mesmo acidentes, né. A pessoa estiver com o mínimo de objetos presos no corpo, né, para facilitar o movimento e evitando acidentes ainda na atividade esportiva é o mais importante, é o mais indicado. A gente já acompanhou também algumas ocorrências relacionadas à utilização de cordões. Muitas vezes, dependendo da atividade, né, da pessoa no trabalho, né, o cordão pode agarrar em algum lugar e ser puxado e aí enforcando a pessoa, né. Sim, o cordão também é importante a pessoa fazer a retirada ali. os empregados que forem realizar um trabalho estarem sempre atentos aí a esses adornos a fim de evitar acidentes, né. Muitas vezes as pessoas não acreditam que possam acontecer, mas é melhor a gente prevenir do que caso ocorra um acidente a gente tentar atuar, né. Muitas vezes pode ser até fatal. Então é importante a pessoa realizar esses procedimentos aí de segurança no trabalho a fim de evitar esses acidentes. Tem uma outra situação, Tenente Garcia, em relação à lesão por, por exemplo, mordida de animal ou ferroada. A orientação é para a retirada de tudo quanto é tipo de adorno. Por que dessa orientação? Sim, é a retirada desses adornos aí para facilitar a circulação, né, sanguínea ali, evitando que possa comprometer um local em específico do corpo, causando uma lesão ali. Então é importante facilitar a circulação do sangue, né, a retirada desses adornos, principalmente anel, que quando eles são muito apertados, dificultam a circulação. Então é importante a retirada aí para que, quando tiver esse veneno no interior do corpo da pessoa, ele circule, fazendo com que a cura, né, o processo de cura do veneno no local seja mais eficiente. E até porque também, no caso de uma mordida ou de uma ferroada de algum animal, pode haver inchaço no corpo da pessoa, né, e aí se tiver com um adorno ali muito, um anel, por exemplo, ou uma pulseira muito apertada, pode dar problema, né? Sim, evitando esse inchaço aí, né, facilitando a circulação sanguínea no local e gerando uma situação de maior alívio para a pessoa e fazendo com que a recuperação dela seja mais eficiente, né? Então, Moreira, os adornos são sempre bem-vindos. Eles trazem um sentimento das pessoas em relação a famílias e também carinho em relação às pessoas que dão aqueles presentes. Mas esses adornos, eles devem ser utilizados em locais próprios, né, dependendo do local, eles devem ser retirados mesmo, né? Sim, é, os adornos devem ser utilizados, porém, nas horas corretas, né? Se a pessoa for realizar um trabalho, realizar uma atividade física, a fim de evitar um acidente, né, uma provável pessoa poder machucar naquele momento ali, é necessário a retirada desses adornos. Assim que acabar essas atividades, né, a pessoa estiver tranquila, ela pode novamente colocar esses adornos e viver a vida tranquilamente. Agora, Tenente Garcia, aproveitando a sua participação, a gente encerra essa parte, né, em relação a essas orientações, em relação ao uso de adornos, o Corpo de Bombeiros foi enfrentando um problema nos últimos dias em relação a contato com a comunidade através do telefone 193. O telefone continua com o problema, né? Sim, a gente está realizando manutenção nas linhas telefônicas aqui da região, pela empresa terceirizada, que essa linha 193 e os telefones fixos aqui do quartel não estão recebendo chamadas e também não estão realizando chamadas. Então, a gente disponibilizou um telefone funcional, né, para a população realizar, para ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, né. Então, a gente já pede a divulgação, a ampla divulgação desse telefone aí, porque a previsão dessa manutenção, a gente não tem exata qual é a previsão para que esse problema seja resolvido. Então, já de antemão, já passar para a população o telefone aqui para o atendimento do Corpo de Bombeiros, hein, Manhoaçu, é o telefone funcional 33, o DDD, 98449-5888. A gente pede aos meios da mídia aí, da imprensa, que nos auxiliem aí na divulgação desse número, que é por pouco tempo, até a manutenção completa da linha 193, né, que vai, com essa manutenção, vai realizar uma melhoria aí na chamada, né, nas chamadas, né, e na comunicação em áreas mais longínquas, né, áreas mais afastadas dos grandes centros aqui de Manhoaçu e região, áreas, zonas rurais, por exemplo, né, mais longínquas, que com essa manutenção que está sendo feita, é, é, mais, mais pessoas poderão ter acesso ao, ao, ao 193 e realizarem, é, chamadas em caso de necessidade. Tá aí, é a orientação, portanto, do Tenente Garcia. Tenente, muito obrigado pela participação. Antes, só reforçando, então, o telefone 33, o código de área, 98449-5888, é o telefone do Corpo de Bombeiros para quem precisar esses dias, já que o 193, ele não está funcionando no momento, e o outro telefone operacional do Corpo de Bombeiros também não está funcionando, é, está passando por reparos. Os dois telefones estão passando por reparos para ampliação do atendimento, principalmente na zona rural, como disse o Tenente Garcia. Tenente Garcia, muito obrigado pela sua participação com essas informações. Eu agradeço e peço novamente aí aos amigos das, das, das rádios, né, das, da imprensa, né, que nos auxilia aí na divulgação desse telefone e voltando a, voltando a informação, que é por um momento de, é, um momento mínimo aí, um tempo mínimo, né, até essa manutenção ser completa, aí o telefone 93 voltará e será mais eficiente para atendimento de todos aí na região. E quando voltar ao funcionamento do 193, nós também estaremos divulgando aqui no Tribuna do Leste e na Rádio Manhuaçu. Um abraço para você, Tenente, e bom trabalho na sequência. Bom trabalho, bom fim de semana a todos aí. Obrigado, Tenente Garcia, comandante operacional da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, participando mais uma vez do Emergência 193, aqui no Tribuna do Leste e na Rádio Manhuaçu. Com imagens da Mayra Silva, repórter Júlio Oliveira. Obrigado, Tenente. Obrigado. Obrigado.